Abertura Abertura Mas aqui um pouquinho mais diferentinho O cheiro é de pipoca O cheiro é de pipoca O que você me dá? O que você me dá? Ó gente, aí agora Preta atenção, vocês vão pegar aqui Vou pegar E fazer uma bolinha Pode? Aham, pode Que tamanho a bolinha, Lu? Mais ou menos Esse tamanho já tá bom Pode pegar Não, não Pega o pincelinho E coloca de levinho Que forminha Que forminha Que forminha Não parece muito bem Desculpe Não, mas porque A gente faz assim, Pia Porque depois eles crescem E eles ficam achatados É, depois O que? O que? O que? O que? O que? O que?